Olá, com muita alegria venho aqui informar para você o lançamento do segundo volume do livro Escalas na Prática para Baixistas. Então se você conheceu o primeiro volume, se você já adquiriu, se você já está usando, esse segundo volume segue o mesmo padrão, tá? Só que claro, com outras escalas. Então vou explicar um pouquinho aqui cada uma das sessões desse livro para você que não conhece, para você que quer entender como que funciona esse livro, tá bom? Então nesse livro eu abordei as escalas Mixolid, Bm9, Bm13, Alterada, Lócrio, Lócrio com nona maior e Eólio, tá? Para cada uma dessas cinco escalas eu separei algumas sessões, vou descrevê-las aqui para você. Então a primeira sessão seria a caracterização das escalas. Então nessa sessão eu falo sobre a origem das escalas, né? De onde que elas surgem, a sua formação, quais acordes você pode gerar a partir dessa escala, tá? Quais as combinações de notas aí que você pode fazer para gerar os mais variados acordes possíveis. E claro, respectivamente, são para esses acordes que você vai poder usar essa escala. Além de mais, tem exercício já nessa primeira sessão, para que você já comece a memorizar as notas de cada uma delas em todos os tons. A segunda sessão seria a digitação para todos os baixos. Então aí eu coloquei as digitações separadamente para os baixos de quatro, cinco e seis cordas, tá? Então aí você vai na sessão de acordo com o seu instrumento. Cada digitação tem a indicação dos dedos corretos, para que você consiga tocar da forma mais confortável possível. Além disso, eu coloquei a indicação das tônicas. Então durante toda a digitação vai ter sempre a indicação onde estão as tônicas, né? Para dar aquela auxiliada aí para a gente, tá? E através dessas digitações você vai conseguir tocar pelo braço todo. Na sequência nós temos a sessão, memorizando as notas e as digitações pelo braço. Então essa sessão é super legal, é uma das mais importantes do livro, tá? Aqui tem uma série de exercícios para você estudar passo a passo cada uma dessas digitações, em cada uma das regiões do instrumento. Depois você vai juntando essas digitações para você poder tocar pelo braço todo. Então são exercícios só para você memorizar cada uma das notas, exercícios para você ligar as digitações de todas as escalas, e exercícios para você ter fluência nessas digitações, tá? Então são uma série de exercícios muito importantes que se você fizer com calma e tiver uma paciência aí em fazer cada um deles, cada um dos passos, você vai resolver cada uma dessas escalas pelo braço todo. A próxima sessão, né? A última sessão, que é uma das que eu acho mais interessantes, né? Do livro, não é a mais importante, mas é uma super sessão aí, super legal, que é a aplicação dessas escalas. Então, nessa sessão, eu proponho alguns exemplos de progressões harmônicas para você estudar combinando essas escalas em tonalidade diferente, combinando essas escalas com outras escalas, tá? E tudo isso com áudio, com play along, back in track, né? Para você seguir. Então você vai pegar o link, vai ter acesso a uma playlist com aquele exemplo em todos os tons, tá? E aí são vários estilos diferentes também, e são playlists que eu vou estar sempre atualizando, vou poder sempre mudar alguma coisa, né? Isso está fora do livro, então fica bem mais fácil para eu poder mexer, inclusive até acatar alguma sugestão aí que você possa me dar, certo? Então, essa sessão é super legal para você realmente colocar isso na prática, tá? O timbre dos instrumentos é super legal também, são timbres realistas, não é aquele timbrezinho mid, não, é um timbre legal mesmo, com som mesmo de instrumento acústico e tudo mais. Aí, lá no finalzinho do livro, você vai encontrar o anexo, tá? Nessa sessão, eu coloquei todas as escalas trabalhadas em todos os tons, as notas em todos os tons, de cada uma das escalas. Então isso vai servir para você corrigir os exercícios anteriores, tá? Caso você escreveu a escala lá, ficou com dúvida, vamos corrigir, vamos ver se está em ordem. E também serve como um guia rápido, um guia rápido lá, no caso de você estar estudando, deu um branco, esquecer, você pode recorrer a essa sessão rapidinho e dar uma olhadinha lá para conferir, tá bom? Então se você se interessou, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso a esse livro. Legal! Espero que você goste do livro, depois dá aquele retorno para mim, para saber como que você está, se você está estudando, qualquer dúvida, me procure, tá bom? Muito obrigado e vamos lá, vamos estudar! Tchau! Tchau! Tchau!